Comece para uma pesquisadinha. É. Deixa eu dar um pouco no senhor. E amanhã? Vou marcar o raio para amanhã, pode ser? Consegue trazer um? Não sei, depois eu vou te responder. Ah, tarde. Eu te respondo daqui a pouco, quando a Vera voltar. Tu vai fazer uma manhã de coluna? Aham. Para o colombar. Ah, que certinho. Aham. Desculpa, tu sabe. Sente. Mas aí, aí ele está com um lado diferente, né? Não é só a nizucoria. Aqui está verde, aqui está maior. Não era assim, não. Não era e também ela não está ficando mais com aquela bolotinha preta, né? Que tem no olho, só fica assim. Sim. Não sai desse tamanho. Não fica maior essa. É, não fica. Não é, tipo, no caso da... Sempre assim.